Mano, você já apanhou de alguém na rua? Eu nunca levei esse desaforo pra casa, graças a Deus Mas aqui nós vamos ver os vídeos das pessoas que apanharam muito na batalha, meu amigo Isso também eu acho que eu nunca levei esse desaforo também pra casa Apanhar muito assim, eu acho que não Tem que sentar equiparado ali, né meu mano? Vamos pegar nossa lista dos salves aqui, ó Muito importante porque você vê, os caras apanham, 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 mas não arrega Então por isso que o salve aqui vai direto pro Júlio César Que isso? A gente tá aqui pra mandar o salve E aí, o que você me diz? Vamos mandar o salve depois aqui pro José Diniz? Vamos, então beleza Porque o próximo salve aqui, ó Ô louco, o negócio é mais longo na pegada O salve é direto pro Camarguim, pra banca dele que se chama Caixa Preta Capixaba Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo e é nóis Ai, pô, tá É muito da hora o seu ispe de pôr de 2016 O ispe de pôr de 2016 Sabe quem agora é o Zéio de Abraza O de 2016 quando se mandava rim e o Otário se associia de casa Eu sou do meu primo, meu mano Tá ligado? Faz o meu, batiz e três jurados de uma vez Pode vir, vem você e você Ah, tá ligado? Não vem pra avisado Jolly, tô perdendo a batalha Vou falar do jurado Mateu e três jurados Soltou a voz Três é o mesmo número que tu perdeu pra nós Todas rimas iguais Aí Todas rimas iguais Pra mim cê é um papaca Vou rimar pra vocês Já que eles não me atacam 2016 Eu já assi menos Enquanto eu ganhava o Dê Ele me imitava no espelho Vou, 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 vou Vou, 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 vou Yeah, 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 yeah inspira e três, dois, um Limar Essa daqui se atrapalha Corta o peito uma navalha Hoje você se abatalha Craja aqui nessa batalha E mis plenty espelho Minha merdj me espalha Como se 어�lie várias parada Sabe o que é o que? Meu passo sem fim Eu debuted na frente do espelho E quebrei ele Então sete anos de raza Cê vai perder pra mim Os caras é vagabundo, quer ganhar batalha batendo em todo mundo Põe-me, alô, vão pra puta que pariu, só porque ele tem respeito que cê nunca conseguiu Que cê nunca conseguiu, e pelando o saco deles assim, cê nunca vai ser o melhor do Brasil Eu vou apagando pro time, cê vai virar meu freguês, pode vir, seja jurado, faz a fila e vem um de cada vez Pra ver se é isso tudo mesmo, ah gordão, você é sagaz, você desafiou o Johnny, eu sou tudo isso e muito mais Você vai vendo que bateu de frente e você vai ficar pecado, acabo contigo tranquilo, gordão, fazendo veste improvisado É, você sabe meu mano, eu faço veste improvisado, eu vou fazer com ti igual você faz com a cadeira, eu vou te deixar amassado Para que o mano sequela vai fazer comigo o que faz na cadeira, oxe, o Johnny senta nela Você na maldade desafiei pra ver se você é isso tudo mesmo, ele é tudo e muito mais, Johnny é tudo mais ou menos É, ó esse dele é do gordão, porra, tá vacilando, porra, tetudão Falou que eu vou sentar na cadeira, meu mano, esse é o clima, realmente, eu tava sentado na cadeira Amassou minha cara quando você sentou em cima Não, a história não foi bem assim, cê falou sobre cadeira Cê vai sentar em cima de mim Peraí rapaziada, se eu fosse o Pokémon, eu era o Dig Puff Fica à vontade, MC Johnny, porque eu não sou a cadeira, eu sou o Puff Você não é o Puff, gordão, você não é o Dig Puff Eu chego tranquilo, eu chuto o seu nome, você falou que tu é um Puff Não, gordão, vai vendo como é que vó rima, é bem vagabunda Se fosse Pokémon, você era o Charizard, já que tá com fogo na bunda Eu não tô com fogo na bunda, mas que pederastia Pelo que eu sei, não fui eu que cheguei nesse palco falando que aceita pros cria Cê não é a verdade Se está animando você, se fogue eu Olha a vigaça, o rei do tanque vingando o rei do poliseu O rei do poliseu, cê não é a verdade, você vai tomar um pau Quero que se for dar o rei do tanque, falar comigo se tiver o nacional Eu já vou adiantar pra vocês qual é o próximo passo do Gagamel Provavelmente como ele não foi pro nacional, ele vai pegar e vai gozar com o pau do Nel Mano, eu sou verdadeiro, eu nem sou de fazer isso Mas eu não vi se você já gozou do pau dele primeiro Vai vendo como é que você é atrasado, ganhou mesmo Porque o Nel não foi, e pro Nel não ir, você até pagou o jurado Eu falei o que ia acontecer, sem maldade você comprovou A plateia pode ver, sem a maldade mandam Por isso que cê sempre vai ser fantoche Big Mike nunca vai ser Nel, mas o Johnny nunca vai ser Horace Eu não quero ser Horace na trilha, eu quero ser o Johnny Cusão Você vai vendo o Johnny Guilha, porque você sabe o Cusão Eu não entendi essa tua rima, que legal Pra primeira rima, falar do tamanho do meu pau Vou te gastar, quer dizer que se meu pau fosse maior O Dreca ia gostar Que maldade Vai, Dreca, continua chamando atenção Com buga na cueca Isso aqui é habilidade, século XXI, meu amor Viva a habilidade, viva a versatilidade, viva a integração Ah, eu sou o Cusinho, tá na minha mão Na moral, mentira, na tua mão tá o meu pau Aqui na linha, tu quer lacrar, batalha com a devilzinha Tá ligado, mano, que eu sou efervescente, débil, rá É o diabo que tá na tua frente, ó Desse jeito, é o débil, residente é, viu Cê perdeu e cê nem viu, ó Não conduz, você é o diabo, eu sou filho de Jesus Perante os meus, toma tiro da metralhadora de Deus Fraco, ele é ruim, até de improvisado Quando Deus te desenhou, ele tava cagando É igualzinho a tu rimando Eu sou o Pique Boutor Fritz Aí, ô criança, hoje nada é voice kids Ah, desse jeito que eu falo, não proceder Olha o vilão na cadeira pra você 3, 2, 1, viva! Na verdade, perante o Escria, o papo tava ficando maneiro E tem que vir perder a chia Até porque, na simplicidade, por isso não chega O que o devilzinha, pra ganhar de mim cê treina Aonde o meu pé pisa, sua gracinha não reina Vem, 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 vem 3, 2, 1, viva! Mas eu sou versátil também Eu tenho batalha da aldeia, batalha do tanque, batalha do real Eu tenho várias batalhas, inclusive nunca te vi no nacional Namorado é mano, vai tomar no cu Que eu fui pra aquela porra lá em 2012 E bagulhadeira não mandou porra nenhuma E é por isso que pra mim você é MC de pose Ah, ele nunca me viu no nacional Tá metendo louco, por isso foi de passe Só porque há 10 anos atrás você foi pro nacional Virar potilha, perdeu na primeira face Ah, brincadeira, minha batalha, tem que ser verdadeiro Esse aqui é o PewDiePoke A maior vergonha do Rio de Janeiro Eu lembro a maior vergonha do Rio de Janeiro Tudo bem, agora a sua vida, ela tá estreita Primeiramente, se abaixa sua bola Focada em vilzinha, você me respeita Você falou que a gracinha não reina Vai se fudir, eu sou sua raiz A gracinha ela vai reinar Aqui a gracinha só, a gracinha do YouTube Faz eles felizes Mano, sem mais a de L foi pro nacional E caso você não saiba, o pretão perdeu na final São Paulo e foi campeão naquilo que se promete Se não vir o Young lá, você deve tá sem internet Mas eu me ignorar por quê? Mas mano, ninguém tá te ignorando Eu acho que na rima você é a que tá surtando Velha geração, não corte o seu pedoço Eu sou atemporal, eu coloco vocês no bolso Soba-se, eu rumo no microfone Bagulha séria que eu sou, esse jeito é homem Eu tenho mais de 10 batalhas do Tank Inclusive no bolso tá o Orochi e o outro Johnny Rebalança vacilão Só que o Orochi tem nacional e você não Então, agora, eu vindo pra você Um Orochi e outro Johnny Eu pergunto pra você Se o escrava venceu, você não venceu por quê? Nossa, Croi, que engraçado nesse instante Eu sou uma mulher por isso que eu e você tá aqui Uouh! 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 Eu reconheço, era igual eu, uma casa engraçada Você sabe o conteúdo, era uma casa engraçada que não tinha nada Fiz rima e conquistei tudo Uouh! Me levando pra vala, você sabe que agora é o conflito E quando eu fui lá pra vala, trombei a freestyle, mano, eu sempre digo Eu trombei a Samara, você sabe que eu não corro perigo E daí eu falei, você topa um rap, ela, claro, aprende contigo Você trombou a Samara, e esse que a casa cai Digamos que a Samara é o rap, ela perguntou, por que me trai? Se eu começo a entender, meu parceiro então pega a visão Por que você tinha um compromisso, mas acabou de cometer traição Nunca eu cometo traição, pois você sabe que essa questão Aliança não defina amor, o que defina amor é que tá no coração Por isso mesmo sabe que eu não sou cruel É igualzinho o beat e eu, se não tem uma aliança, mas nós é fiel Salve quebrada, e aí meu camarada, e aí minha camarada Como é que tá a vergonha na cara hoje aí? Tem gente que tá tomando, tem gente que não tá tomando Isso aí galera, se você gostou do vídeo de hoje Muita rima da hora, é o seguinte Você pode colar com nós aqui todo dia Porque tem vídeo todo dia Todo dia tem vídeo aqui A firma não para Tem pessoas que ficam aqui até o final do vídeo Só pra... Mano, aquela filosofia, aquela parada que vem de dentro Assim ó, de dentro do peito Todo vídeo tem um ensinamento pra nós E o ensinamento de hoje, nada mais é do que o seguinte É o que já dizia minha avó A mente vazia É uma oficina de rima Você pode, entendeu? Fazer suas rimas aí E não ficar com a mente vazia Pra você não perder tempo na sua vida Porque é isso que você tem que fazer alguma coisa Então satisfação total Quem tava falando em TH Obrigado Até o próximo vídeo É nóis